Agora é a última parte da nossa aula de seccionamento e proteção. Para finalizar esta aula, a gente vai terminar essa parte aqui de fazer o quadro e fazer os diagramas. Quadro de cargas da casa, circuito 1 iluminação, circuito 2 cozinha. Togs da suíte. E aqui são as tomadas de uso geral, sala e quarto 2. Exceto pelo circuito 1, todos os outros são fase neutro terra. Se você tivesse algum circuito bifásico, ele seria 220. Aqui estamos fazendo a casa toda, monofásico, então não tem essa necessidade. Agora nos cabe calcular a corrente. Aqui está. Aqui está. Hoje eu vou fazer a corrente. Vamos lá. Espero que a essa altura todo mundo saiba calcular a corrente, né? Você divide a potência em VA dividido pela tensão, que é 127. E aqui nós já vemos uma coisa, um detalhe aqui. Esse circuito aqui, ele tem 17A. Se ele tem 17A, ele não vai passar um disjuntor de 16, ele vai pedir um disjuntor de 25. Aqui tem um detalhe, disjuntor de 25, ele precisa de um fio de 4 milímetros. Então, vamos ter que refazer essa parte. Ou seja, circuito de número 3, ele é 4 milímetros. Então, vamos lá. Pronto. Esse circuito aqui, a gente já sabe que ele é de 4 milímetros. O restante vai ser 2,5. Esses disjuntores aqui, são 16A, porque o circuito pede 12A e 15. Em trabalho de engenharia, a gente faria esse cálculo aqui, não vai ser o caso hoje. Nós não vamos calcular a queda de tensão, não tem essa necessidade. Bem como o fator de agrupamento, o fator de correção térmica. A gente não vai fazer isso aqui, que geralmente é um cálculo que eu cobro na parte em cor superior. E não vai ser o caso aqui no médio. Para hoje, a gente vai parar por aqui. Agora que nós temos o quadro e nós dimensionamos, veja que é importante isso aqui, para a gente pegar esse ponto aqui, que a gente ia colocar. Se a gente deixasse um fio de 2,5, ele poderia ser insuficiente para o micro-ondas. Na prática, realmente, na maioria dos casos, as pessoas usam em casa, até em uma tomada de uso geral. Eles só colocam um adaptador, que é errado, se você está colocando em uma tomada de 10A. Um equipamento que, como vocês estão vendo aqui, pode chegar a 17A, dependendo do tamanho do micro-ondas, até mais. Aqui nós estamos colocando uma tomada de uso específico. Se você quiser, você pode, inclusive, fazer esse circuito aqui, bifásico. Se só ia ter que mudar aqui, em vez de ser fase neutro, seria fase fase, tá? Lembrando que esse da direita aqui é o fase, esse da esquerda é o neutro, esse aqui é o retorno, esse daqui é o terra. Então, se fosse um circuito bifásico, eu tiraria o neutro aqui, seria duas fases, e iria mudar o diagrama multifilar, que a gente vai já fazer. Então, vamos aqui para fazer o nosso circuito. O circuito 1 é iluminação, 2,5. Quem está na fase R? Iluminação, 3 e 4. Então, vamos colocar logo aqui. Vou colocar o nome do... O circuito 1 é iluminação. Tu circuito 1. Vamos lá. Vamos pegar as potências, 200, tomadas da cozinha, 1500. Lembrando que do micro-ondas é 25A, este é 16A e este é 16A. Este fio aqui é de 4mm. Aqui a nossa casa é bifásica, então o disjuntor vai ser bifásico. A potência total que é de 6.558 vai nos dar aproximadamente 30A. Se você quiser, colocar um disjuntor de 32, nosso sistema vai ser bifásico, com fios de 6mm. Pronto, nós temos o diagrama unifilar todo feito. Por fim, nós temos o diagrama unifilar. Todo com 6mm. 32. Vamos fazê-lo ser bifásico aqui, acrescentando uma fase. E basta transpor aqui, quem está na fase R? 1, o 3 e o 4. Circuito 1. Circuito 3. Circuito 4. Ficando na S, os outros dois. Opa, fiz errado aqui, eu transformei, foi o 5. É este aqui. Falando que o 3 é 25, 4mm, o 2 é 16, e o 5 é 16. Então, o nosso diagrama unifilar, ele tem que mostrar em qual fase cada circuito está ligado. Tem que mostrar quais circuitos estão ligados à proteção elétrica, vulgo, fio terra. E aí, vamos lá. E pronto, nós temos nossos diagramas todos feitos. Com isso, a gente terminou essa parte da nossa disciplina. Muito obrigado a todos. Com isso, nós finalizamos nossa parte de seccionamento e proteção. Agora eu peço que vocês peguem o arquivo que vocês já trabalharam e façam essa parte de distribuição da fiação, bem como os quadros e diagramas para a gente finalizar essa parte projetiva de uma casa. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.